Dentre todos os planetas, como seria um mundo recém-criado? É isso que Cécil Lewis explora em Perelandra, segundo livro da trilogia cósmica. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao TT Lewis do Mês. Eu sou a Gabi Saltier do Falei Com Amor e hoje nós vamos continuar na trilogia cósmica. Nós estamos aí no final do ano todo falando sobre a trilogia, já foi um vídeo mostrando os diferentes volumes e também o review completo de Além do Planeta Silencioso. E chegou o momento de entrarmos no universo de Perelandra e por isso eu já começo esse vídeo falando pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder as notificações e faz o seguinte, procura aí na sua galeria um emoji de planetas ou algo que te lembre espaço e já deixa aqui porque ajuda muito a gente a subir a relevância do canal. Como eu disse pra vocês, nós já conversamos sobre Além do Planeta Silencioso, esse vermelhinho que está aqui e também contém ele aqui na trilogia, no volume único. E hoje nós continuamos então com o 2, Perelandra. Só um lembrete de como foi a história do primeiro. O livro, a trilogia toda, conta a história do professor Elwin Ransom, que nós vimos que é uma inspiração em Tolkien e toda essa trilogia veio entre uma aposta de Cess Lewis junto com Tolkien. E no livro 1 eles viajam a Malacandra, que na verdade é Marte, e nessa viagem ele descobre um planeta que não passou pela queda, queda pela qual o Planeta Terra, o Planeta Silencioso, passou devido ao torto. E logo no retorno do Planeta Terra, aqui no primeiro livro, nós temos então a M. Ransom já no Planeta Terra de volta, e eu falei pra vocês, agora a história vai continuar no volume 2, Perelandra. O livro foi publicado pela primeira vez em 1942, então cinco anos após a primeira publicação de 1938, e agora nós já temos um livro que está sendo escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive em determinados momentos isso é abordado. Há uma diferença literária aqui entre os dois livros, ali nós vemos uma narração em terceira pessoa, aqui nós vemos em primeira pessoa, porque na verdade o narrador dessa história é C.S. Lewis. Nós sabemos que o livro foi escrito por ele, porém, aqui C.S. Lewis entra na jogada. O primeiro capítulo de Perelandra é narrado por C.S. Lewis, e C.S. Lewis está no livro como personagem. Lewis aqui é amigo de Elwin Ransom, e eles se encontram, e na verdade, Perelandra é uma história contada por Lewis, porque o Elwin Ransom, que passou por Perelandra, conta a história pra Lewis, e Lewis conta pra gente. Então nós percebemos esse humor cítrico, único, de C.S. Lewis aqui no livro, porque logo no primeiro capítulo, Lewis e Ransom estão ali conversando, lembrando então que Ransom é a figura de Tolkien. Além da diferença de narrativa, eu tive uma percepção única aqui de Perelandra. Perelandra, na verdade, é o planeta Vênus, e agora Ransom recebe como missão ir para Vênus. Ele não sabe o porquê, mas ele confia essa viagem a C.S. Lewis e fala pra ele, quando eu retornar, eu preciso que você esteja aqui, a minha pessoa de confiança. Então Ransom não sabe por que ele está indo. Ele simplesmente recebeu um chamado por aqueles seres espirituais que ele precisa ir até Perelandra. Uma diferença, além da narrativa que eu percebi, é uma diferença de densidade de livro. Além do Planeta Silencioso, é um volume muito rápido de ser lido, tem poucas páginas, menos páginas do que este daqui, que está com 320 páginas, tá? Nessa edição aqui. E além da narrativa, eu tive a percepção de que este daqui é um livro muito mais denso. E quando eu falo em densidade, eu não falo em tamanho, porque existem literaturas bem grandes que a gente consegue ler muito rápido, porque são histórias gostosas, né? Além do Planeta Silencioso, é um livro leve de ser lido. Eu achei assim, a história legal, apesar de mostrar a corrupção, a maldade humana, não é aquele livro que você se sente desconfortável lendo. Mas essa não foi a mesma impressão que eu tive de Perelandra. Na verdade, eu não achei uma leitura que você se deleita. Eu achei uma leitura densa, uma leitura difícil. Por quê? Uma pessoa que pegar, além do Planeta Silencioso para ler, ela vai ler e se ela não tiver bases no cristianismo, ela realmente não vai perceber uma coligação. Mas agora, quando você pega para ler Perelandra, você vê claramente que esse livro se trata de uma batalha espiritual. E além do Planeta Silencioso, você não tinha menções de Deus, menções de Satanás, coisas que aqui em Perelandra você terá. Você terá diálogos claros com o inimigo, e você terá várias passagens remetendo a Deus e a Satanás também. Então, eu percebi um certo peso, um incômodo muito grande na leitura, mas que atinge o objetivo. Eu acredito que realmente o objetivo de Cecil Lewis era incomodar o leitor, e ele consegue fazer isso, porque os diálogos são muito reais, os cenários são muito reais, e a gente realmente entra nessa leitura. Mas então, o Aaron Ransom chega até Perelandra, que na verdade é Vênus, e não é falado, por exemplo, não é aquela ficção científica que vai relatar como ele chegou, como foi a aterrissagem, ele simplesmente chega até lá. E a descrição de cenário é muito grande. Nós temos, mais ou menos, até a página 150, pouquíssimos diálogos. É tudo descrição de cenário. Então, a gente até comentou na live que fizemos sobre as fantasias, obras de fantasias de Cecil Lewis, que está disponível aqui no canal. É uma live excelente falando sobre esse universo do nosso querido Jack. E nós até comentamos, né? Cecil Lewis e Tolkien não são autores que vão escrever assim, a grama é verde. Jamais. Então, as folhagens das pastagens eram de um verde, em que o sol batia com determinado ângulo. Então, você vê essa exploração de cenário muito grande, mas isso é legal, porque como nós estamos entrando em um planeta desconhecido, você tem uma imagem geral de como é absolutamente tudo. E ele conta que chega, então, nesse mundo, e o primeiro organismo que ele vê é como se fosse um dragão. E esse dragão é extremamente dócil. A narrativa dele se assemelha até às características de um cachorro, na verdade. E esse dragão é dócil e fica seguindo ele. E ele descreve os cheiros que existem ali em Perelandra. O terreno, na verdade, é um terreno cheio de ilhas, em que as ilhas ficam se movimentando. Então, está ali em movimento o tempo todo. E ele narra tudo isso. Só que é curioso que o Harry Ransom, ele tem um coração muito puro. E talvez seja por isso esse certo incômodo. Porque nós temos um personagem extremamente gentil, bondoso, características, assim, raras aqui na Terra. E isso é muito discrepante. É um contraste muito grande com o vilão da história. Então, nós temos uma verdade, uma bondade pura contra uma maldade muito pura também. Uma maldade que nós não estamos acostumados a enfrentar. Então, esse contraste entre Ransom e também o Weston, que eu já vou falar dele, é muito grande. E isso é incômodo. Então, o Ransom, ele encontra uma dama. E essa dama, ela é verde. E ela tem o formato humano. E um dos diálogos legais que eles têm no momento que eles estão se apresentando, é que ele fala que achou muito curioso que ela tem o formato humano. E ela fala o seguinte. Você é tão jovem assim? Ela respondeu. Como eles poderiam voltar novamente? Desde que o nosso amado se tornou um homem, como a razão poderia, em qualquer mundo, tomar outra forma? Em Perelandra, nós temos um planeta recém-criado. Por que recém-criado? Aqui essa dama está explicando para ele que depois que o amado se tornou homem, não haveria outra forma de criatura? Então, no livro, nós temos passagens diretas, relacionadas mesmo com a Bíblia. Essa daqui não é tanto, mas depois nós vemos, assim, claramente, ele usando a palavra Deus e usando a palavra Satanás. Coisa que ele não havia feito antes na trilogia cósmica. Essa dama é muito recente, ela não conhece a maldade, e ela comenta de que ela pode aproveitar todas as ilhas, mas a terra firme, ela não pode ir até lá. Essa terra firme foi proibida pelo rei dela, e ela não deve ir lá. E o Ransom pergunta o porquê, e ela responde que não sabe o porquê. Mas que como foi um pedido do seu amado, ela não deveria ir, e ela obedecia. Só que então, o Ransom observa que chegou uma outra nave, e agora nós encontramos o Weston, o vilão do primeiro livro. E agora a narrativa começa a ficar muito densa, porque ele narra que é como se o Weston não fosse ele mesmo. Ele estava com uma voz diferente, andando de um jeito estranho. E ele chama Weston de não humano. Ele fala que esse não humano, ele tinha o olhar vidrado, em que é como se fosse um ser humano que estivesse morto, mas mesmo assim funcionando. Que andar era estranho, é como se aquele não humano estivesse prestando atenção em como ele tinha que andar, em como ele tinha que falar, como se a humanidade não fosse algo habitual pra ele. E essas descrições são muito profundas e bem incômodas. Eu estou falando, estou frisando bastante isso, porque eu achei uma leitura muito profunda. É uma leitura muito envolvente, e que ela te coloca lá no lugar. É como se você fosse aquela terceira pessoa assistindo a cena. Então já fica aqui o meu elogio pro que Céssio Lewis fez em Perelandra. São raros os livros de fantasia em que a gente consegue se colocar no lugar da narrativa. Que muitos livros, assim, conseguem narrar uma certa pressa e o leitor fica até perdido do que está acontecendo, mas era justamente pra isso, né, que foi escrito dessa forma. E aqui foi escrito de uma forma tão incômoda que o leitor se sente incomodado. E depois que o Weston entra ali em Perelandra, ele começa o tempo todo a jogar questões em cima da dama. Então, por exemplo, por que você não se veste? Teve esse detalhe. Todos estão nus, menos o Weston, que chegou o vestido. Mas Ransom até narra, assim, que ele não olhava pra dama com um olhar de desejo. Ele olhava, sabia que era bonito e era aquela beleza intocável, algo puro. Mas pensar de uma forma negativa. Então, por exemplo, ele fica perguntando mas por que você está nua? Será que você não ficaria mais bonita vestida? Ele apresenta um espelho. Ela nunca tinha se visto em um espelho. Ela via seu reflexo na água, mas então, quando ela se olha no espelho, ela vê a diferença entre ela vestida e ela não vestida. E então, Ransom comenta o que ele está fazendo agora é ensinando a maldade, ensinando a vaidade. Então, Weston trava vários diálogos ali com a dama. Os diálogos que tem no livro são bem extensos, duram páginas e páginas de Weston realmente cutucando aquela dama. E ela sempre fala você é tão jovem assim e jovem no sentido de conhecimento. Ela fala que a partir do momento que ela adquire algum conhecimento, ela se torna um pouco mais velha. E um dos diálogos que eu achei mais impactantes do livro como um todo foi um diálogo em que Weston está questionando a dama por que que ela não vai na terra firme. E Weston fica falando provavelmente o seu rei proibiu você de ir na terra firme porque ele pode ir lá. Ele não quer que você tenha todo o conhecimento que ele tem. Ele não quer que você seja velha como ele é. Então ele começa a questionar os porquês daquilo. Só que o Ransom ele fala que ele começa a sentir as coisas que ele deveria falar. Então ele pega e fala sobre a obediência. Eu acho que ele fez uma lei desse tipo para que possa haver obediência. Em todos os outros assuntos aquilo que você chama de obedecer a ele também é fazer o que parece ser bom também aos seus próprios olhos. O amor está contente com isso? Você as obedece de fato porque essas ordens são a vontade dele mas não somente porque são a vontade dele. De que maneira será possível a você desfrutar a alegria de obedecer a menos que ele peça que você faça alguma coisa para a qual o único motivo é que se trata de um pedido dele? Eu até marquei uns trechos aqui que eu achei bem impactantes e esse eu achei o melhor assim de todos porque eles estão discutindo sobre obediência. então por que a dama obedecia? Simplesmente porque o seu amado havia pedido não tinha outro motivo e isso para ela bastava. Ransom começa a falar sobre as maldades que o Weston fazia por pura diversão depenar os pássaros matar os sapos e ele começa a entrar em um conflito interno. Ele começa a ver que ele está praticamente em uma batalha vencida como ele lutaria com um ser que era espiritualmente muito mais forte mas então ele tem um sono profundo de descanso e nesse sono ele tem uma conversa e a conversa seria mais ou menos dizendo para ele que ele não está lutando com um ser espiritual muito maior que ele aquilo o não humano tem o corpo de Weston então a força que ele precisa vencer é a força humana de Weston então ele ouve uma voz falando para ele fique tranquilo amanhã eu vou colocar a dama para dormir e tudo estará dormindo para que você possa fazer a sua parte então o Ransom começa a entender porque ele deveria ir ali para interromper essa tentativa de corrupção de Perelambra nós temos uma batalha muito longa de várias páginas muito grande entre o Ransom e o Weston mas eu não quero abordar tanto aqui para não dar tantos spoilers do final do livro o que eu quero contar aqui para vocês sobre essa história não é um spoiler não vou estragar o livro porque eu quero que você leia e tire seus pareceres mas a partir de Perelambra o professor Ransom não será mais o mesmo em aquela Fortaleza Medonha o terceiro livro ele terá mudado completamente a partir dali essa experiência espiritual que ele teve em Perelambra muda quem ele é o que eu posso falar para você é eu leria dez vezes além do Planos do Silencioso livro leve fácil de ser lido Perelambra eu preciso esperar mais um pouquinho é um livro dez de dez que eu indico sim só que é um livro denso se prepare para isso são difíceis as fantasias que nos envolvem tanto ao ponto de colocar a gente realmente como espectador de dar aquela ansiedade de terminar logo para saber o que vai acontecer se você gosta de livros desse jeito Perelambra com certeza é uma boa pedida e já que é uma boa pedida que tal você colocar o volume único no seu carrinho e não é por qualquer link é o link do TT que está aqui na descrição utilizando os nossos links de associados você ajuda muito o Tolkien Talk a crescer sem custo adicional para você e além disso outras formas de ajudar o TT estão aqui na descrição se você ainda não curtiu esse vídeo agora é o momento já deixa seu like já se inscreva para não perder as novidades no mês que vem nós teremos o final da trilogia cósmica para fechar o TT Lewis do ano com chave de ouro se você ainda não é inscrito no canal do Falei Com Amor eu te convido a seguir o link está aqui na descrição e além disso tem o Instagram Falei Com Amor porque lá eu converso todos os dias com vocês o Falei Com Amor tem podcast te convido a ouvir os episódios lá no Spotify Falei Com Amor para você ouvir lavando louça na piscina indo para o trabalho e em qualquer lugar também e eu espero você no próximo TT Lewis com aquela Fortaleza Medonha fechando a trilogia cósmica um beijo da Gabi e aí e aí e aí e aí e aí e aí